A CIDADE NO BRASIL Foi um disfarce simples para evitar suspeitas. Como sempre, não há leite hoje. Então inventaram chá russo. Está muito bem, coronel. Estou ouvindo. Você está com pressa. Nós devemos nos conhecer bem, inglês. Se vamos ter que confiar um no outro. Desejo desertar, mas com condições. O que quer? Quero soldo de coronel para viver. É que todos temos. Uma casa no campo. Quantos quartos? Os quartos não são importantes, mas tem que ter um grande jardim. Eu sou um camponez de coração e quero cultivar rosas na velhice. Na Inglaterra, as rosas perdem para a grama. Isso é tudo? É, isso é tudo. Quero conforto e segurança. Conseguiu tudo isso na Rússia. Oh, na Rússia não há lugar para um velho bolsevique. No meu trabalho eu fiz muitos inimigos. E quanto à sua família? Minha mulher morreu num ataque aéreo alemão em 1941. Meu único filho não me escreve exatamente há três anos. O que você faria no meu lugar, né? Para começar, eu deixaria de contar mentiras. Você não tem filho e sua mulher está inquieta com sua filha Kátia. Sei tudo a seu respeito, Coronel Stott. Desde o tamanho de sua geladeira até o endereço de sua mãe. Me trouxe aqui por todo esse caminho para me contar uma história mentirosa. Vamos parar de discutir, inglês. Você joga xadrez? Jogo. Mas prefiro um jogo com uma chance melhor de trapaceio. Eu gosto de você, inglês. Você não é tão estúpido quanto aparenta. Eu queria ver se você era bem treinado. Trem difícil, eu luto a fome. Ah, você está atando o Marechal Subaroff. Bravo! Mas a minha oferta é perfeitamente séria. O muro foi vazado muitas vezes no ano passado. E na semana passada, quando um tocador de piano voou por cima dele numa caçamba, foi demais. Fala politicamente ou musicalmente? Não vou te prender pela piada, inglês. Mas devo ir e depressa. Sempre achei que melhor que todos. O senhor sabia onde cruzar o muro? O meu departamento está sendo investigado. Eu estou sendo vigiado. Quando o machado está caindo, não adianta ligar que não tem culpa. E para você, isso é uma propaganda de vitória? Meu nome é um cabeçalho. Pegamos muitos russos. É uma pena que não seja chinês. O senhor vai cooperar com informações? Sim. Mas há limites. Eu não sou traidor. Sou ainda um bom comunista. Se você não quer cooperar, eu vou para os americanos. E por que não vai para os americanos? Eles têm mais dinheiro. É. Quem quer viver na América? Eles são russos com as calças prensadas. Revolucionários decadentes. Está bem. Vou fazer o meu relatório para Londres. Vou dizer a eles que o senhor fala muito bem e mente muito mal. Uma coisa a mais. O que é? Deve ser usado o método de fugas a toda prova. A toda prova. Organizada por um profissional. Como o Otto Kreutzmann. Kreutzmann? Sim, ele organizou todas as fugas mais importantes. Ele é responsável por meus problemas. Vem, agora ele tem que me ajudar. Boa tarde, coronel. Dê instruções aos guardas para te levarem de volta. E quando ele voltou, o chapéu não estava na cadeira. Eu achei interessante. Muito interessante. Leocupou-se comigo? Não, muito. Onde é que você esteve? Jogando chapéus. Monica, esse é Edmund Dork. Ele é inglês. Muito prazer. O prazer é meu. Depois a gente conversa. Ela tem um amigo. Vários, eu suponho. Que deseja? Ah, quanto?